Um dos melhores jeitos de você se vender melhor, ou seja, o seu trabalho específico, o seu trabalho como freelancer, o seu trabalho como profissional, ou até mesmo a sua empresa que você é dono, ou até mesmo às vezes um currículo, é você ter uma identidade visual própria, é você ter uma identidade sua. Qual que é a sua identidade? Qual que é a sua principal característica? Uma coisa que eu reparo bastante, principalmente quando eu tô fazendo entrevista pra gente, pra trabalhar comigo, seja aqui no manual, ou seja nos outros empregos que eu já tive, que eu entrevistei um monte de gente, nossa, mano, eu só falei no RBS e entrevistei tanta gente que você ia ficar doida, velho, mano, é muita gente. É que chega uma hora que você começa a reparar que muitas das pessoas que você entrevistou, elas vão se fungindo numa bolha só, sabe? Vai todo mundo virando uma coisa só, assim, e você começa a lembrar de pessoas que se destacam, então você lembra, tipo assim, puta, teve esse cara que falou um bagulho mó legal, teve essa mina que ela faz tal parada que eu acho massa, ou o portfólio desse cara é maneiro. Eu sempre uso como exemplo o menino Tobias, que trabalhou pra gente, que ele foi um dos poucos que, quando a gente abriu vaga de social media pro canal, mandou um portfólio, e o portfólio dele era animal, animal, animal. Eu lembro que eu olhei o portfólio dele e falei, mano, é o maluco do portfólio. Quando ele veio pra entrevista, ele falou exatamente do portfólio dele. E eu falei, cara, esse maluco, mano, ele tem uma identidade que vende, ele tem algo que mostra, que eu lembro dele. Identidade visual, às vezes, pode ser do jeito como você apresenta o seu currículo, é um currículo que ele tem um design um pouco mais arrumadinho, mais bonitinho, você repara que aquela pessoa demorou mais que 10 minutos pra fazer aquele currículo. Eu recebo muito currículo que, às vezes, vem num Word, sabe? Um Word largado, assim, vem o nome, aí o cara só vai pulando linha, sabe? Fala, o cara não teve muita vontade de fazer isso daqui. Eu recebo também currículo no corpo do e-mail, aí eu nem leio quando vem no corpo do e-mail. Fala, cara, você não teve o trampo de fazer um arquivo pro seu currículo, não vou ter um trampo de ler o seu e-mail. Outra coisa também que pode funcionar muito, às vezes, é a identidade visual da sua empresa ou do seu negócio. O manual, a gente trabalha com duas cores, preto e amarelo. E nas nossas artes nas redes sociais, nos nossos logotipos nas redes sociais, a gente sempre usa essas cores, que são cores que vendem a gente. A pessoa tá rolando lá no scroll, vê aquela cor e fala, ah, eu sei que canal é esse, é o manual. É uma coisa que é intencional da nossa parte, ganhar esse destaque, ganhar essa coisa da nossa identidade. Então você também pode pensar nisso, não precisa ser preto e amarelo, mas às vezes a sua empresa tem um logo legal, um logo bonito. Tem um, pô, um amigo meu tem uma empresa, o logo deles é um, é um, mano, sabe qual que é o logo da empresa, maluco? É uma caricatura que fizeram dele numa viagem com a mina dele. Ele tinha uma foto de caricatura e usa de logo da empresa. É horroroso. Fala, mano, é horrível isso, não dá vontade de comprar. O maluco vende comida, eu falo, mano, é nojento seu logo, velho, não dá fome ver isso. De jeito que você vê o hamburguinho do BK, sabe? Você vê o M do McDonald's. Essas marcas têm identidade visual por um motivo, porque funciona. Então você precisa ter a sua identidade, não só visual, mas como você se apresenta. E no vídeo de hoje eu vim a gente separar aqui uma série de dicas de como você pode se vender melhor pra você ganhar mais destaque, chamar mais atenção e se destacar na frente da concorrência, seja ele na vida pessoal, profissional, amorosa, empreendedorismo, sei lá. Meu nome é Edson Castro, eu sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. Aproveita e já vai deixando um like nesse vídeo, porque quem não dá um like nesse vídeo daqui toma uma batata frita na cara. Fervendo? Com óleo quente? Sabe como você morde a batatinha? Eu odeio quando você tá no Mac, você morde a batatinha, tá com óleo quente, você queima o céu da boca. Vontade de dar um... Mano, não vontade de bater no atendente com o atendente no Mac, coitado. Não tem culpa de nada, assim. Dá vontade de dar um murro em você mesmo pra ser burro, sabe? Enfim, óleo quente na cara de quem não der like nesse vídeo e bora pro vídeo. Seja visto. Eu tenho um hábito de sempre que ter uma palestra com alguém que eu acho legal, com alguém que eu gostaria de conhecer, que eu gostaria de fazer algum trampo, eu vou fazer pergunta. Eu sempre peço pra fazer pergunta. Então, se é uma palestra que eu sei que tem muita gente maneira, eu sempre penso numa pergunta legal, eu formulo uma pergunta legal. Um exemplo, uma vez eu fiz uma pergunta pro Marcos Mion. Já falei dessa história? E eu fiz uma pergunta pra ele e adorou a pergunta que eu fiz. Ele falou assim, caralho, essa pergunta foi muito massa, que maneiro. O que você faz? Fala aí do seu trampo. Foi bem legal, assim, porque depois da palestra que ele fez, a gente foi trocar ideia e ele já lembrou de mim, ele já se envolveu ali. E isso funciona pra caralho em evento, cara. O que acontece? Na maioria dos eventos, a maioria das pessoas prefere não perguntar, porque elas são tímidas, elas têm vergonha, elas não querem aparecer. Ou quando elas vão fazer perguntas, elas fazem às vezes umas perguntas muito idiotas, sabe? Ou acabam fazendo umas perguntas às vezes muito rasas, ou perguntas que o cara sempre responde. Então, ah, você sempre quis ser ator? Ou, cara, não, sabe? As perguntas muito óbvias. Só que quando você faz uma pergunta boa, uma pergunta legal, uma pergunta que o cara vai ter que pensar um pouquinho pra responder, ou que o cara vai ver que não é a mesma pergunta que todo mundo tá fazendo, chama a atenção. Quando você tá num evento, você levanta e fala, Oi, meu nome é Edson Castro, sou criador do Manual do Homem Moderno, somos o maior portal de conteúdo masculino da internet brasileira, desde 2012. Temos um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos, temos um perfil no Instagram com 300 mil seguidores. E eu queria fazer uma pergunta pra você sobre... Eu me vendi, eu me mostrei pra todo mundo que está vendo aquela palestra. Quando eu faço uma pergunta que é maneira, as pessoas pensam, Caralho, filho da puta, fez uma pergunta boa, mano. Porra, queria saber fazer essa pergunta daí. E quem recebe a pergunta fala, Caralho, que pergunta maneira de responder. Eu, por exemplo, quando eu tô em palestra, eu detesto responder pergunta burra, velho. Eu fico puto quando a pergunta é muito burra, sabe? Que a resposta é sim ou não. Cara, você gosta de trabalhar com internet? Eu... Da hora. É isso, sabe? Às vezes faço uns memes. Massa. Não progride, mas eu sei que tem muita gente que faz pergunta, que eu falo, Cara, que pergunta maneira aquele maluco, velho. Eu também faço a mesma coisa que o Miolo fez comigo, às vezes. Cara, faz uma pergunta boa, eu desço pra conversar. Você precisa ser visto. E quando você é visto, as pessoas lembram de você. Eu tô dando esse exemplo, mas, cara, você precisa ser visto. Você tem uma loja, sua fachada precisa ser boa. Você é um vendedor, sua roupa precisa ser boa. Você precisa ter uma pessoa que só olham pra você e falam assim, Mano, aquele maluco ali. Se você tem uma apresentação legal, uma postura legal, se você entra numa loja, tá procurando um vendedor, aí tem um vendedor que tá assim, escondido, e outro maluco que tá com um sorriso na cara, procurando contato visual e fala assim, Posso ajudar o senhor? Você vai falar com quem? Com o maluco que é o Corcunda de Notre Dame ou com o maluco que tá querendo te receber? Você precisa ser visto. Pensa nisso. Se você tem um negócio na internet, como você faz pro seu negócio ser visto na internet? Como as pessoas vão ver você? Vão ouvir você? Vão ouvir falar do seu produto? Outra coisa também, você precisa ser lembrado. Então não adianta nada você achar que as pessoas têm a obrigação de lembrar você. Você precisa lembrar as pessoas de lembrarem você. O que isso quer dizer? Você tá tentando vender um negócio pro cliente, você manda a proposta, e o cara não responde? Não adianta você ficar esperando o cara responder. Falar, Não, já mandei a proposta um mês atrás, né? Uma hora ele responde. Não vai responder, velho. Um mês na internet é 10 anos. Em e-mail, minha caixa de e-mail, cara, eu não consigo ver e-mail da semana passada. Aproveitei agora o começo do ano pra limpar minha caixa de e-mails, aí achei um e-mail puto importante, falei, Caralho, esse e-mail é mó importante, eu quase perdi essa porra. E, mano, normal, eu devo ter perdido um monte. Já perdi trampo, já perdi proposta, já perdi, mano, mina que veio mandar mensagem chavecando, já perdi tudo isso na vida, velho. Porque corre. E aí você precisa lembrar pro cliente, falar assim, fala, Pedrinho, tudo bem? Você viu minha proposta? Lembrar também, ah, sim, fala, Joana, tudo bom? A gente conversou semana passada, lá no simpósio, lá no empreso, lá no encontro. Queria só deixar aqui de novo o meu contato pra gente poder falar no futuro, muito bacana, quero conhecer mais a sua empresa. Marca reunião, marca cal. Cara, marca cal, é muito importante, marca cal parece que vai marcar uma vaca, né? Marca videochamada, muito importante marcar videochamada. Você encontrou alguém que é um fornecedor, uma empresa que você quer conhecer? Fala, porra, a gente pode fazer uma videochamada pra apresentar mais do meu negócio, nesse esforço de estar sendo lembrado o tempo todo. Você não pode assumir uma postura de líder ou uma postura de as pessoas necessitam de mim. Ninguém necessita de você. Ninguém é insubstituível. Então você precisa estar o tempo todo conquistando o seu espaço sendo lembrado. Outra coisa importante, compartilhe suas vitórias. Mesmo que sejam as pequenas vitórias. No começo do manual, quando a gente tava engatinhando ainda, eu tinha muito esse hábito, cara. Então eu comemorava cada vitória que eu tinha porque isso chamava muito a atenção das pessoas ao meu redor. Mesmo que se fossem os amigos. E os amigos iam ganhando mais respeito, iam compartilhando, isso ia mostrando pras pessoas que a coisa tava crescendo. Então, meu, no Facebook eu comemorei mil inscritos do canal no YouTube, comemorei 10 mil inscritos, comemorei 25 mil inscritos, 50 mil inscritos, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 500 mil inscritos, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, comemorei meu primeiro milhão de views, comemorei meu primeiro bilhão, bilhão de views? A gente já tem um bilhão, não tem, mas a gente teve 500 milhões de views, cara, é coisa pra caralho, 500 milhões de views, é muita coisa. Então, Facebook, cara, quando tinha 100 mil seguidores, 200 mil, 300 mil, 400 mil, Instagram, mesma coisa, comemorar, você tá mostrando pros outros. Então, gente, essa semana vendemos todos os produtos do nosso estoque, ou gente, esgotamos esse produto da nossa loja, ficamos muito felizes com todo mundo que comprou. Quando você mostra isso, as pessoas ao redor olham e falam, porra, todo mundo comprou o produto daquele cara? Pô, parece legal, você tá todo mundo comprando, se esgotou, se esgotou é bom, né? Tão comprando, o que tá sobrando é ruim. Você precisa saber mostrar suas vitórias pros outros. Mostrar, meu, ganhei um prêmio de reconhecimento do melhor fazedor de coxinha da moca. Fui considerado o melhor pastel do bairro da Vila Mariana. É importante, cara, já entrou num restaurante chique, e você viu um quadrinho da Veja São Paulo, assim, ou da Veja Rio, Veja BH, ou do TripAdvisor, isso é muito comum, principalmente em turismo. Se você reparar na cidade de Monte Verde, Minas Gerais, gloriosa Minas Gerais, que saudades de vocês. Eu gosto muito de Minas, sabia? Minas é muito da hora, tem uns queijinhos massos, café bom demais, nossa senhora, cafézinho de Minas, doce de leite, o pessoal sempre fala tudo, cadim, cadim, moçadim, deseridim, vestim assim. E, na cidade de Monte Verde, você vai nos restaurantes, nos hotéis, tem as plaquinhas do TripAdvisor, que é um site de coisas de viagem, porque eles querem mostrar pra você que eles têm um prêmio, eles estão compartilhando a vitória deles com vocês, então quando você passa num restaurante, você vê, um restaurante que não tem plaquinha de 5 estrelas, e outro tem plaquinha de 5 estrelas, os dois tem um prato, o mesmo valor, qual que você vai? Automaticamente, a gente tem uma predisposição, de 5 estrelas. Não tô falando que a comida é melhor ou não, mas só de você olhar um minuto a mais pra aquele restaurante, ele já ganhou você. Você precisa saber fazer isso. Cara, vai numa entrevista de emprego, você precisa saber vender suas vitórias também. Ah, meu, eu tenho um poder argumentativo muito bom, fui campeão do concurso de redação na minha escola, fui campeão no concurso de debate, tenho artigos publicados em tais jornais, é você compartilhar suas vitórias. E outra coisa muito que funciona bastante é você, quando for se relacionar com pessoas, você ter uma questão de interação social boa. Não importa quão bom seja o seu produto ou não, se você não sabe vender ele, ele não vai ser vendido, cara. Se você olhar pro cinema, não é sempre o melhor filme que tem a maior bilheteria, é um filme que tem o melhor boca a boca, é um filme que tem o melhor marketing, é um filme que se relaciona melhor com as pessoas, você vai olhar os filmes que a crítica fala, que é um filme 10 estrelas maravilhoso e tal, se ele não sabe se vender, ninguém vê. Cara, porra, tem muito filme bom, que ele não teve uma divulgação boa e ninguém viu, porque ele não se relacionou com as pessoas, não teve um contato direto, não colou nas pessoas. Tem esse trabalho de se relacionar com pessoas, conversar, interagir, ter uma conexão humana, lembrar o nome das pessoas, tem clientes da sua loja, lembra do nome deles, ou pelo menos tem fornecedores, lembra o nome do cara, lembra uma coisa que ele falou específica pra você, puxa esse papinho, essa conversa, as pessoas se abrem mais. Quando você tá numa conversa com alguém, e você vai direto a negócios, é uma coisa muito fria. Agora quando você fala assim, sua mulher tava com o Joanete, melhorou o Joanete dela? Como é que ela tá? E sua filha? Pô, sua filha tem apresentação de balé, foi legal? Então, quando você faz esse nível de conexão com as pessoas, principalmente ao redor de coisas que as pessoas gostam, elas dão uma relaxada absurda. Eu tenho um truque que é falar de futebol, que eu acompanho suficientemente futebol. Então quando eu colo num rolê, ou numa agência, numa empresa, eu vejo que o cara tem na mesa dele um bagulho de futebol, eu já lanço um, porra, tu é Corinthians? É, eu sou Corinthians e tal. Eu lembro de alguma coisa que eu sei que eu gosto do Corinthians, eu falo assim, pô cara, eu sou muito fã do Sócrates, cara, os meus jogadores favoritos, acho que a parte da democracia corinthiana é um dos bagulhos mais maneiros da história do futebol, Corinthians é um time muito democrático, muito importante o Corinthians pra história do futebol, né? E cara, você falou do Corinthians pra corinthiana, o corinthiano já tá melado, já tá, ah, Corinthians, já tá puxando o poropopó com você, tá ligado? Então você já criou uma conexão com um cara que é muito além, porra, o bagulho funciona demais, quando eu vejo que o cara tem uma tatuagem parecida com a minha, eu já falo, mano, vem se, vem demo. Porque como é, eu tô no rolê, eu olho pro braço do cara e falo assim, pô, tu tem uma tatuagem de Star Wars? Fala assim, tenho, porra, também tenho, maluco, maluco, caralho, tatuagem de Star Wars. E aí eu, que não sou trouxa, que eu gosto de me vender, falo assim, qual que é o seu filme favorito? cara, episódio 2, ataque dos clones, e o seu? Aí eu fico, episódio 2, ataque dos clones, o Alakim é ótimo, né? Hayden Christman, um excelente ator, eu, é, ele é excelente ator, é incrível, é ótimo ator, assim, a atuação dele é, não sei como não ganhou o Oscar, não é mesmo? E aí você faz uma conexão com o maluco, cara, essa conexão já quebra tudo, todo gelo, toda indiferença, todo mal humor, todo estresse, e funciona demais, você precisa saber fazer esse vínculo social com a pessoa, com algo além do negócio, porque o negócio, uma hora ou outra você vai vender, mas você precisa saber se conectar, tem um episódio muito bom, do The Office, que é um episódio que ele vai pra uma reunião com um cliente, ele passa o dia inteiro fazendo piada, e aí ele tá, o Michael Scott tá com a chefe dele, a chefe dele olha pra cima, meu, você tá fazendo piada o dia inteiro, vende logo o bagulho, e ele, calma, calma, ele continua brincando, continua brincando, aí quando ele vai fechar negócio, o cara já tá completamente rendido, ele já falou da família, o cara já tá tão socialmente relaxado, que ele fecha o negócio, esse episódio é muito bom, eu não sei qual episódio que é, se você lembrar, deixa aqui nos comentários, e aproveita que você já contei aqui, deixar mais dois vídeos pra você assistir, uma na minha esquerda, uma na minha direita, e caso você não seja inscrito aqui no canal, clica aqui pra se inscrever, e é nóis, valeu.